Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e beija Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imenso Eu sou o céu e o meu amor é imenso Eu sou o céu e o céu e o céu Eu sou o céu e o céu e o céu e o céu Tchau.